Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Yuri Ribeiro e hoje eu tô aqui pra trazer a análise do quarto episódio da segunda temporada de O Mandaloriano. É, pessoal, The Mandalorian tá superando as minhas expectativas. Pra quem viu a análise dos três primeiros capítulos, sabe o quanto eu curti. Realmente a série tá me surpreendendo, continua no mesmo nível da primeira temporada. Acho até que tá superando, mas isso a gente só vai ver quando chegar no final. E quando chegar no final, aqui no canal vai ter a análise de tudo. Easter eggs, curiosidades e a review definitiva, se vale ou não a pena ver essa Season 2. Mas hoje é a crítica do capítulo 4. E antes da gente continuar, eu preciso deixar claro que terão spoilers de tudo o que aconteceu. Então se você não assistiu, vai lá, vê o episódio antes e depois volta aqui, beleza? A gente já começa com uma cena muito engraçada e muito bacana do bebê Yoda ajudando o Mando a consertar ali uns fios na nave. Cara, que cena engraçada. E o bebê Yoda continua sendo uma das atrações da série. Uma das melhores coisas e um dos melhores personagens da franquia. E pra quem não se lembra, né, no episódio anterior, o Mando acabou descobrindo a localização da Ahsoka Tano. E parecia que seria isso que a gente veria nesse episódio. Mas não foi. Ele acaba decidindo voltar até Nevarro. Pra reencontrar uns velhos amigos que a gente conheceu na Season 1. Que é a Cara Dune e o Griff Carga. E depois que eu vi ali que ele ia voltar pra Nevarro, eu imaginei que esse episódio seria basicamente uma perda de tempo. Uma missãozinha aleatória ali no planeta que não teria nada a ver com a trama principal. Mas, já digo, não foi decepcionante e a missão tem sua importância sim. Ainda bem. E quando ele chega em Nevarro, né, ele tem que deixar o Baby Yoda lá em uma espécie de escola. Um local até que bem seguro, não teria nenhum perigo pra ele não. Mas o mais engraçado é o nosso pequeno ali na escola. Cara, ele tá sempre com fome e tem um momento ali que ele usa a força pra pegar uns biscoitos do outro aluno. Muito engraçado mesmo. E a missão dos nossos protagonistas seria basicamente invadir uma base imperial. Pessoal, eu queria só destacar um ponto aqui com vocês. Lembra que alguns meses atrás tinha rolado aquelas polêmicas falando que tava tendo problemas durante a produção de O Mandaloriano? Então, até agora eu não reparei nada. A série tá muito boa, os personagens estão muito bens, a história também tá excelente. Por enquanto, não tem nada do que reclamar. Vamos acompanhando aí como é que vai ser o desfecho. E óbvio que se tiver alguma coisa, se eu notar algo, eu vou comentar com vocês. Mas até agora tá tudo ok e muito bem, por sinal. E como eu tinha dito, né, essa missão me parecia ser meio sem propósito. E é aí que as coisas mudam, porque quando eles chegam nessa base, eles veem que é na verdade um laboratório. E está totalmente ligado com o bebê Yoda. Onde parece que eles estão fazendo alguns testes ali com pessoas que têm a força. Não deu pra saber bem, mas tem ligação com o próprio Palpatine. E nesse mesmo momento da base, eles veem uma gravação direcionada ao Moth Gideon. Que é aquele líder imperial que tá com o sabre negro. Que pro Mando, ele já estava morto. Esse foi o último episódio da primeira temporada, onde os dois batem de frente. E graças a essa gravação, eles acabam descobrindo que o líder imperial ainda está vivo. E com certeza vai ser um dos principais antagonistas dessa temporada. E eu não vejo a hora de ver uma batalha ali com o sabre negro. Cara, tô doido pra ver mesmo. Eu também. E assim que o nosso Mandaloriano descobre que o Moth Gideon tá vivo. Ele corre pra buscar o bebê Yoda lá naquela escola, né. Porque não dá pra ficar brincando e deixar o personagem lá sozinho. E o Griff e a Cara Dune tem que fugir em uma espécie de veículo imperial ali. Fazendo basicamente uma percebição muito foda. Uma batalha muito épica. E quem chegou no final pra salvar o dia foi o próprio Mando junto com o bebê Yoda. E após ele descobrir que o Moth tá vivo, não houve tempo nem pra despedida. Ele já segue ali com a sua nave pra missão realmente. Só que eu esqueci de comentar um detalhe com vocês. No início do episódio, o Mando acabou chegando, né, com a nave. Ele pediu pra eles consertarem. Só que o mecânico que consertou trabalha pro Império. E acabou plantando um localizador na nave. Ou seja, o Império vai vir atrás dele com toda a força. E ele nem sabe disso, né. E como eu disse pra vocês duas vezes, me parecia ser um episódio que não teria sentido. Seria uma missão só pra encher linguiça, ficar fazendo mais episódios. Mas não foi isso. Foi um dos mais importantes da série. Tem um grande peso pra história. E esse foi, até agora, um dos melhores episódios aí dessa segunda temporada. Ainda não decidi qual é o melhor desses que já foram lançados. Mas esse é, sem dúvida, nota 10. Eu ainda acho que terão outros melhores ainda. Quando a gente estiver chegando mais pro final da temporada. A gente já tá chegando na metade, né. Esse foi o quarto. Se eu não me engano, são oito no total. E aqui no Coisa de Cinema, você vai ver a análise de todos eles. Então, pra não perder, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho e me siga nas redes sociais. Que tem muito conteúdo bacana lá também. O link vai estar aqui, no topo dos comentários. E comenta aqui a sua opinião. O que você tá achando de The Mandalorian? Tá gostando? Escreve aqui, que além disso, a gente pode trocar uma ideia. Pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos que curtem essa saga. Eu tenho certeza que eles vão adorar o conteúdo aqui do canal. Mas então foi isso, gente. Obrigado por assistir. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho